...intervenção, foi traçado um diagnóstico, a palavra crise foi preferida várias vezes, crise a nível político e daí a abstenção cada vez maior, crise de confiança nas instituições, de facto tem-se falado muito de crise, tem-se falado inclusivamente que esta é a crise mais grave que Portugal vive ao longo da sua história, será assim, General Brasileiro. Muito obrigado, boa tarde a todos, uma primeira palavra para agradecer.